Fala comigo Brasil, Josimar e aqui começando mais um vlog. Bora fechar essa mala porque hoje começa uma nova viagem. Fechou! Começando mais um vlog, hoje é dia de viajar para a cidade de Araxá, Minas Gerais. Eu vou levar vocês comigo nessa viagem. Esse vlog vai ser um pouquinho diferente porque não vai ser só uma viagem a passeio. Na verdade, não é uma viagem a passeio. É uma viagem a trabalho. Eu estou indo hoje, domingo, e fico lá até sexta-feira. Então, vão ter bastante dias aí para eu poder conseguir mostrar para vocês. E como eu estou indo trabalhar, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do meu dia a dia, no meio de uma viagem, com o meu trabalho, que é o trabalho de teatro empresarial, ou teatro treinamento, ou teatro corporativo, cada um coloca aí um nome. Mas, independente de qual nome você já tenha ouvido falar, o sentido, o significado é o mesmo. A ideia é levar um treinamento para as empresas, para corporações, para escolas, através do teatro e do humor. E é o que eu vou fazer lá e mostrar para vocês. E é claro que, sendo um vlog meu, a gente vai ter dica, né? É óbvio que vai ter dica. Então, eu vou mostrar para vocês onde eu vou ficar hospedada, vou falar se o hotel é legal, vou fazer aquela tour de sempre para vocês. Todos os lugares da cidade que eu for parar para almoçar, para jantar, eu vou mostrar para vocês para falar quais restaurantes são legais. E é claro que entre uma apresentação e outra nos intervalos, dentro do possível, porque vai ser, ó, pauleira. Dentro do possível, em cada intervalinho que eu tiver, eu vou tentar mostrar um pouquinho da cidade de Araxá para vocês. Então, vem comigo para essa viagem. Tô aproveitando que a gente deu a nossa primeira parada aqui. Estamos ainda na caminho de Araxá. A gente parou aqui no Barril 514. Tô olhando para lá porque eu tô colando o nome. Lugar super aconchegante, super agradável. Eu fiquei triste só porque a minha empada veio com catupiry. Hashtag, chateara. Mas estava gostosa mesmo assim. Tirei o catupiry, joguei fora, consegui comer uma empada. E esse lugar é muito legal. Eu vou filmar aqui um pedacinho só para vocês verem. Está na parada aqui, a caminho de Araxá. Eu não sei o nome da BR, mas é aquele esquema. Durante a edição, eu coloco aqui embaixo. E aí eu vou virar a câmera e mostrar aqui um pedacinho do lugar para vocês. Preço é aquele esquema, gente. Preço de estrada. Então, nunca é baratinho, mas também não é o mais exorbitante de todos. Assim que eu fizer a filmagem aqui, vocês vão poder conferir um pouquinho desse cantinho. Super agradável. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse é o, como é que chama, que eu acabei de esquecer o nome, Barril, ai meu Deus, esqueci o nome do lugar, Barril 514, então depois eu vou deixar o endereço aqui pra vocês verem, só aquele momento de close. Morta, 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 Brasil, chegamos super tarde de viagem, foram algumas boas horas de BH até aqui, deu pouco mais de 5, talvez 6 horas, porque a gente ainda fez uma paradinha pra lanchar, banheiro e tudo mais, chegamos agora aqui no hotel e eu vou aproveitar porque eu sou bagunceira, então antes disso aqui ficar tudo bagunçado, eu vou mostrar o quarto pra vocês e vai ser aquela tour bem rapidinha, primeiro porque o quarto é pequenininho mesmo aqui do hotel, vou deixar o nome do hotel aqui embaixo pra vocês, pra quem estiver vindo pra Arachá, se quiser conhecer. Hoje não tenho muitas impressões ainda, as impressões sobre o hotel eu falo no finalzinho do vlog, hoje é só mesmo uma pequena tour, só pra vocês conhecerem aqui, verem como aqui é o quarto do hotel. Vai ser tour rapidinha porque amanhã o trabalho de teatro empresarial começa cedo, gente, a gente vai acordar de madrugada porque 5 e 15 da manhã a gente tem que sair daqui pra chegar na empresa antes das 6, pra começar um treinamento e na sequência a gente começa as nossas intervenções teatrais, eu vou mostrar pra vocês o que é mais da manhã. Então hoje, bora conhecer aqui o hotel, vou virar câmera, vamos fazer uma tour. Então aqui, já abrindo a porta, vou mostrar pra vocês, é isso aqui e fim. Gente, é bem pequenininho mesmo, vamos lá, entrei aqui agora, portinha do hotel, do quarto, entrei, minha mala já tá ali no cantinho, meu lanche que já chegou e eu já pedi, tem meu telefone, bonitinho, controle pra TV, a cama, cama de casal, pelo menos já senti aqui que é bem confortável, aí tem aí um banquinho, uma grade que eu não sei exatamente o que que é, se é pra estender roupa, se é pra colocar coisas, não sei, não tem ideia. Aí aqui tem uma outra mesinha, tem aqui a TV, ali na mesinha já tá minha bolsa, meu texto pra dar aquela última checada, tem o frigobar, aqui tem essa portinha, vamos abrir aqui, ó. Ah tá, aqui tem roupa de cama e ventilador. Tá no quarto só com ventilador, não tem ar-condicionado, vamos conhecer o banheiro. Banheiro é quase do tamanho do quarto. Então aqui, o banheirinho, espelho, olha aqui. Aí bom que já vem aqui, ó, as coisinhas de higiene pessoal, vem sabonetinho, shampoo, vasinho sanitário, papel higiênico, banheiro bem pequenininho, tá gente? Vem aqui, o banho, vem essa portinha. Ai, tá difícil até de filmar aqui, gente, porque é realmente bem pequenininho esse quarto do hotel, viu, que é o quartinho do box, fechei, pra vocês verem. Aqui a portinha de saída para o quarto, uma janelinha bem pequenininha. Estamos aqui no quarto novamente e a minha janela com vista para... A minha vista para outra janela. Essa é a minha vista. Brasil, então é isso. É esse quartinho pequenininho aqui, mas, gente, o quarto é confortável, o hotel é bonitinho. Tá numa avenida bem movimentada, isso eu vou conseguir mostrar para vocês aí ao longo da semana, já que eu vou ficar aqui até sexta-feira e hoje é domingo, então tem bastante tempo. Eu vou conseguir mostrar, a localização do hotel é boa, tem restaurante do lado, tem farmácia, tem churrascaria, tem um monte de coisas aqui que eu já consegui ver. Só que hoje a gente não parou em nenhum lugar para poder comer assim com calma, justamente porque a gente começa muito cedo, muito de madrugada. Então eu vou só lanchar ali o meu hambúrguer, vou tomar um banho, vou atualizar o que eu tiver que atualizar do texto para ficar tudo aqui na memória bem fresquinho e amanhã eu volto para mostrar um pouquinho mais para vocês. Uma boa noite! Socorro, Brasil! A hora passou muito rápido, eu acabei de deitar na cama e o despertador já tocou. Já são quatro e meia da manhã e eu preciso levantar e me arrumar para sair daqui às cinco e quinze. Quero ficar na cama. De novo o despertador me chama. Partiu, Brasil! Bora, né, Brasil? Bora levantar, bora trabalhar, bora apresentar muito, porque hoje o dia vai ser puxado. Bora! Pronto, Brasil! Já estou pronta! Quase ficando atrasada, são cinco e quinze agora. Eu tinha que estar às cinco e quinze lá na porta do hotel junto com o Fabiano, que é o outro ator que vai junto comigo para a empresa, mas vim só filmar para vocês para dizer que já está tudo ok. Estou saindo agora a caminho da apresentação. Chegando lá, a gente vai primeiro fazer o treinamento na empresa, que é obrigatório, um treinamento de segurança, para a gente entender tudo direitinho como é que funciona, saída de emergência, para a gente estar preparado, para não correr nenhum risco lá dentro, porque a prioridade é sempre segurança dentro das empresas. Então, depois do treinamento, começa as apresentações e aí sim eu vou mostrar tudo para vocês. Então, partiu! Cheguei no hotel Brasil, nós... Olha esse estado de calamidade. Morta, muito cansada. Eu cheguei aqui, eu só troquei de roupa, já liguei ele no meu computador, vou mostrar a vocês, porque eu falei que ia mostrar um dia de trabalho e é isso mesmo que eu vou mostrar, mas claro, vai ter dicas, tá gente? Hoje foi dia da apresentação, saí daqui de madrugada, mostrei para vocês e dentro da empresa, como tem algumas regras, né? A gente precisa respeitar, não é permitido filmar ali em qualquer área. E como a gente fez muitas intervenções, cada hora num lugar diferente, trocava de personagem, fazia outra, trocava de novo, fazia outra. Eu não consegui filmar tudo, no máximo eu fiz alguns registros curtinhos, assim, da maquiagem, das trocas de personagem e tal, antes de ir para a cena. Mas o cliente foi super bacana, então ele filmou, registrou tudo ali, eu espero que ele me envie, ele prometeu que vai me enviar, e aí eu vou colocar os trechinhos, eu já vou ter colocado aqui para vocês, né? Vocês vão saber. Porque eu não consegui fazer a filmagem mesmo, então vai depender do cliente me enviar para eu poder colocar aqui para vocês esses registros. Agora eu cheguei aqui no hotel, como eu disse, só troquei de roupa, estiquei um pouco o corpo aqui, vou tirar esse resto de maquiagem, porque eu fiz maquiagem, então estou colhendo um pouco manchado, porque eu fiz uma maquiagem de um olho meio roxo e tal, e vou sentar ali no meu computadorzinho, porque, gente, o trabalho não para, eu estou caindo de sono, mas eu vou finalizar, finalizar não, né? Começar algumas coisas ali que são pendências, são urgências, eu preciso resolver, tanto parte burocrática administrativa lá da Companhia de Teatro da Cia Solo, como também da agência, como eu já disse para vocês, eu faço todos esses trabalhos, né, gente? Companhia de Teatro, cuidando aí da parte administrativa e também viajando algumas vezes como atriz nos espetáculos, para a agência também, cuidando do recrutamento para o aplicativo Liveme, e cuidando de todas as minhas redes sociais com as dicas da Maia. Então, vou agora fazer ali o que eu preciso fazer, que é realmente urgente, e o que não for urgente eu vou deixar para fazer amanhã, porque eu pretendo dar uma descansada, e mais tarde eu vou dar uma voltinha, um bordejo por aqui, vou levar vocês junto comigo, vou ao supermercado, vou dar um passeio aqui na avenida, para poder mostrar a vocês um pouquinho da cidade de Araxá. Bom, estou aqui com o meu computadorzinho aberto, que é onde eu vou ficar aqui pelo menos umas duas, três horinhas agora à tarde, antes de tirar meu cochilo, e eu abro todas essas abas aqui para poder trabalhar, gente, é o WhatsApp, o Trello, onde fica... Partiu o Brasil, bora ali comer, fiz um momento muito leve, muito básico, eu só passei assim, ó, uma basezinha, um batonzinho, e já estou saindo, botei meu lookinho, de ver se dá para mostrar aqui, ó, tênisinho bem confortável, uma calça mão de jeans bem confortável, uma camisa de magra, e partiu para a gente comer, porque a gente está morrendo de fome, não tive oportunidade ainda de mostrar em um restaurante, hoje, segunda-feira, é o primeiro restaurante que a gente vai, não sei ainda, restaurante Barzinha exatamente, vamos descobrir agora, estou falando vamos, porque eu vou junto com o ator que está aqui junto comigo, fazendo esse trabalho com a Cia Solo, que é o Fabiano Peicinho, a gente vai decidir o que a gente vai comer, e eu vou mostrar tudo para vocês. Pronto, acabei de chegar aqui, eu estou no restaurante... Restaurante Costela, fica aqui, ó, nessa avenida, que eu não sei o nome, mas é aquele esquema, né, gente, a hora que eu for editar, bota o nome da rua, mas está bem ao lado do hotel que a gente está, que é o hotel da Torre, ó, o hotel está bem ali, e o restaurante é esse aqui, ó, o restaurante que a gente vai comer agora, não sei ainda o que eu vou comer, mas é aquele esquema de sempre, assim que eu pedi, eu mostro para vocês. Essa aqui é a avenida que dá, inclusive, lá na empresa que a gente está se apresentando, que é no final dessa rua, vem lá no finalzinho da rua, aí fica a empresa, que a gente está indo para lá nas madrugadas, à noite, à tarde, o dia inteiro, e depois eu venho falar um pouquinho do trabalho do teatro empresarial para vocês, então agora bora lá escolher o prato, comer, e eu volto. Chegou aqui o prato, prometido, cumprido, estou mostrando aí para vocês, a gente pediu o prato executivo, eu, Fabiano também, mas ele já terminou de comer praticamente, e eu que vou comer agora. Então, saladinha, um espaguete, arroz, um lombo, acebolado, a cebola eu doei, porque eu não como a cebola crua, e um feijãozinho. Aqui é para uma pessoa só, tá? Está parecendo aqui que é para 50 pessoas, porque vem uma quantidade absurda, mas é para uma pessoa só, então agora eu vou comer, e depois eu conto se eu gostei. Tem que conferir se não tem o feijão no dente, né? A pessoa chega do restaurante e não escova o dente antes de vir falar. Mas é isso, né, Brasil? É o que tem para hoje. O dente não está sujo, não. Está de boa. Estou aqui procurando um ângulo que não pegue minha bagunça, gente. É uma baguncinha ali atrás. Então, acabei de chegar aqui. A gente acabou de jantar. Mostrei para vocês aqui o prato, o restaurante, exatamente qual que era. Restaurante e costelaria. Assim, gente, é bem básico, tá? Nada demais. Não experimentei porções diferentes. Como eu falei, é um restaurante que está assim fácil, né? Está do lado do hotel que a gente está. Então, como é uma viagem a trabalho, a gente sempre procura facilidades, né? Sem deslocar para lugares muito distantes, até porque as apresentações, elas são muito intensas. A gente tem muitas apresentações ainda. Amanhã, de novo, de manhã, de tarde à noite. Então, a gente prefere ir para lugares mais próximos. Aqui é bem basiquinho. A gente pedia um prato feito. Era arroz, que não era, tipo, o arroz mais fresquinho do mundo, mas não estava ruim. Um feijão com, tipo, uma calabresa, alguma coisa assim. Tinha ali no feijão também. A porção é muito bem servida. Eu confesso que a porção para uma pessoa comeriam duas, porque eu comi, pedi para vir menos, e ainda assim veio muita comida. Mostrei para vocês aí, vocês viram. Muita comida. A salada básica, alface e tomate, nada mais. O bife, estava o meu, pelo menos, estava fresquinho, novinho, deu para ver que foi um bife feito ali na hora, mas achei um pouco salgado. Mas assim, estava de boa. O Fabiano, que estava comigo, ele não gostou tanto do bife dele, ele já comeu bife de boi, eu não como, o meu é sempre bife de porco ou de frango, e ele não gostou dele. Mas eu achei, assim, basiquinho, padrãozinho, nada muito especial, que eu vou falar, nossa, você precisa vir comer nesse restaurante. Não. Mas, ao mesmo tempo, para quem está vindo para trabalho, quer comer em um lugar com preço, assim, razoável, eu não vou dizer que é o mais barato da cidade, até porque os preços ali, tem alguns que são bem fora, assim, do que eu estou acostumada a ver em Minas, eu achei até um pouco caros, mas esse era, tipo, uma média razoável, custou R$27,00, é um prato muito bem servido, como eu disse, e o restaurante está do lado do hotel, então, por uma questão de facilidade, para a gente não foi ruim ter ido ali, não. Mas não é um restaurante que eu falo, nossa, se você vier em Araxá, você precisa conhecer o restaurante e costelaria. Não. Mas atende, tá? O restaurante atende. Bom, a gente acha que por hoje é isso, como eu disse, é um dia de trabalho, hoje eu tentei, inclusive, mostrar para vocês um pouquinho aqui do trabalho, dos sites que eu abro, exatamente o que eu uso para trabalhar, só que eu não consegui, por quê? A bateria descarregou, e aí eu coloquei para carregar, fui terminar o trabalho, depois eu dormi, descansei, tomei um banho e fui para o restaurante. Então, agora, por exemplo, eu já estou desligando o computador, e vou deixar para mostrar para vocês amanhã. Aí amanhã ou depois, um desses dias, porque a rotina é a mesma, praticamente, assim, tipo, muda uma coisa em outra, mas é praticamente a mesma. Então, eu dou uma mostradinha para vocês em como é a rotina de trabalho, aqui na parte mais burocrática, no computador, eu estou fazendo assim, é para o computador, tá? E aí eu mostro para vocês um pouquinho da rotina no computador, como é que é o meu trabalho aqui diariamente, quando eu não estou em viagem, e quando eu estou em viagem. Então, por hoje é só, hora de tirar a maquiagem, estou agora agasalhada, porque a noite esfriou um pouquinho, mas vou ali tirar essa make, tirar esses brincos, deitar, dormir, já são 11 da noite, então agora, começar a me organizar aqui, porque amanhã a gente tem trabalho de novo, tem mais apresentações, e eu volto para mostrar para vocês um pouquinho mais. Bom dia, Brasil, bom, bom dia aqui para mim, acordando aqui agora, para ir para mais uma apresentação. Hoje a gente vai se apresentar, agora de manhã, vai apresentar, na hora do almoço, vai apresentar à noite, vai apresentar de madrugada, assim gente, hoje é o dia mais punk da semana, mas antes de sair, já estou aqui pronta, uniforminho da empresa, se é solo, estava só terminando aqui, umas coisinhas no computador, dei uma conferida aqui antes, todas as pendências do meu dia, para ver o que é prioridade, que eu preciso fazer, como eu disse, de parte burocrática, já vou inclusive, deixar ele bernando aqui, para a hora que eu voltar à tarde, e agora eu vou ali, tomar um café rapidinho, antes de sair, e vou mostrar para vocês, o café do hotel, o hotel da torre, que é esse hotel que a gente está aqui, tem dois nomes, a gente procura, para poder reservar, é o nome que eu vou deixar aqui, que foi o nome que a gente encontrou, e quando você chega aqui, ele tem outro nome, então para não ter confusão, para todo mundo que quiser vir para cá, se tiver gostado do hotel, do que eu mostrei aqui, se se interessar, já sabe que o hotel tem esses dois nomes aí, então bora lá, que eu vou tomar um café bem rapidinho, e vou mostrar para vocês, antes de sair, bora! Nossa Brasil, mas tem um sol aqui fora, mais um sol, antes de lá mostrar o café, eu resolvi vir aqui fora rapidinho, só para mostrar para vocês, um pouquinho do hotel, nossa está muito sol, eu vou virar a câmera, e vou mostrar um pouquinho da área do café, da areazinha que tem ali no hotel, a salinha que tem, sofazinho, um banco, não é um sofá na verdade, para poder sentar, a gente fez até umas gravações ali, que a gente queria fazer, então a gente acaba aproveitando o espaço, tem um espaço legal ali, que dá para gravar, e mostrar um pouquinho da entrada, da recepção aqui do hotel para vocês, então vou virar a câmera e bora lá ver, bom, então aqui o hotel, eu acho que já mostrei né gente, então aqui ó, o hotel, a entradinha, aí assim que você entra aqui, já é a recepção, tá? a recepçãozinha aqui, ali está o meu quarto, que é o primeiro, o quarto 101 que eu mostrei para vocês, e logo aqui já é a areazinha do café, então aqui já chega a areazinha do café, eu vou filmar só mais aqui, para não filmar ninguém, porque tem pessoas aqui, não, não tem mais, sabe que bom, dei sorte, tinha gente aqui, não tem mais, então ó, aproveitei, consegui um horário que não tem ninguém, tem pouca gente aqui no hotel, então esse aqui é a área do café, ali, aqui, ó, para vocês verem, conhecerem aqui direitinho, tem álcool em gel em todas as mesas, gente, todas as mesas, aí vamos começar aqui ó, o café aqui é até bem legal, tá? Tem aqui todos os talheres que a gente precisa, vamos ver aqui ó, molhinho de salsicha, ovos mexidos, aí tem pãozinho de sal, tem pãozinho de forma, eu já vim gente, mais no final do café, tá? Eu tô saindo daqui agora, são nove, nove horas da manhã, então já não tá tão no comecinho, mas dá pra ver o que que tem aqui, vários biscoitinhos, vários bolos, tem frutas, melancia, melão, que mais? Mamão, queijos, presuntos, salada de fruta, tem os sucos, um aqui já tá vazio, mas geralmente vem três sabores de suco, tem água, aí manteiga, aveia, granola, chocolate, todos os açúcar, sal palitinho que a gente precisar colher, leite e café, então isso aqui é a areazinha do café, aí agora eu vou mostrar pra vocês a outra areazinha que tem aqui na lateral, que como eu disse, é um espacinho que a gente usou inclusive pra filmar, que é essa areazinha aqui, não é nada específico não, mas tem aqui ó, sala de reuniões, e ali, sala de reuniões, aí tem aqui um banquinho, uma parede branca neutra, que pra gente é muito bom pra poder fazer algumas filmagens, que é um fundo neutro, ali fora o estacionamento, o hotel tem estacionamento também interno, e voltamos aqui pra área do café, então agora eu vou tomar meu café correndo, porque eu tenho que sair às nove e meia, e já são nove, e alguma coisa, bom, e esse vai ser meu café aqui, porque vai ter que ser bem rapidinho, eu peguei só uma frutinha, um suco, só uma fatia de pão, um presuntinho, e uma xícara de café, pra acordar, porque eu vou sair na sequência, então vai ser esse café mais rapidinho aqui hoje, bom, é isso, até já já! E aí, wany house! Hello, 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 só um Dan, só um Dan, um Dan, um Dan, um Dan, pois eu bebo mesmo, eu não vou barhar, eu não vou, não vou, não vou, não vou, não vai, eu não sei, eu vou barhar, eu vou breu, eu vou fumar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, Eu vou tomar caçanças de verdade Se eu bebo mesmo, eu não vou parar Eu não vou, eu não vou Olha a situação Dois a um Três a um Três a um Quero sete Tasha, ô ele vai no house Você não parou de beber, não? Eu não, eu não, eu não Não parou de fumar, comer, não? Eu não, eu não, eu não Cheguei, Brasil Já fui, já apresentei, já voltei Daqui a pouco eu vou apresentar de novo Tô aqui assim, ó, morta Mas consegui, mesmo cansada, encaixar um pedacinho Aqui na minha agenda hoje pra fazer o que eu prometi Que é mostrar um pouquinho da cidade pra vocês Então agora, vou aproveitar, são quatro e meia Quatro e meia da tarde Eu saio daqui hoje às seis e quinze pra apresentar Então vou sair agora, vou dar uma voltinha E vou mostrar algumas coisas da cidade pra vocês Como eu prometi, luquinho do dia Pra mostrar, ó Calça bem basiquinha Tênizinho branquinho Topperzinho Um turbantezinho Cabelo solto Uma makezinha básica Pelo menos, né gente? Porque tava precisando Ficar com a cara muito cansada E agora, bora partir o passeio Eu quero, bora Porque eu qualquer sorriso Você tá gritando? Não, eu engasguei Comendo ponto de queijo duro Ah não, é aquele ponto de queijo daquele dia Do primeiro dia? Não, Felipe Você não comeu a ponto de queijo daquele dia Aí tava fofinho assim Um pouquinho, mas duro, né? Não, jogamos fora ontem Tá falando cuidado no papel Deu uma ruída nele assim Tá um pouquinho sujo Tá beleza Vai sair aqui no auge E vai ficar Vou achar agora a tarde Inclusive eu ia falar de voltar um pouco antes Mas passa na padaria Ah, mas se aqui tiver um lugar pra comer A gente come Chegamos aqui Na região do Grande Hotel Vou chegar no Grande Hotel daqui a pouquinho Só pra mostrar aqui pra vocês A referência que me deram aqui Que tem uma tal de uma água Sulfurosa Será que eu tô falando o nome certo? Eu acho que é isso mesmo É uma água que sai de uma reserva de enxofre De um antigo vulcão Enfim Um vulcão que, né? Nunca entrou em erupção, né gente? E aí tem essa água Que é uma água com poderes curativos e tudo mais E que é um lugar muito visitado por todos os turistas Então se é visitado por turista É aqui mesmo que eu vim Então aqui é onde eu estou Tem uma igrejinha ali Uma capela Logo ali atrás Que eu não tenho informação nenhuma sobre ela Vou descobrir alguma coisa E aqui é a regiãozinha que eu tô Que fica em torno do Grande Hotel E a gente vai lá agora pra conhecer Bora! E aqui a gente chegou No Hotel Tauá Tá bem aqui Esse aqui É o grande hotel Conhecido aqui de Araxá Mais conhecido, acredito eu Toda essa área arborizada aqui em volta E a gente entrou aqui Não pra ir no Tauá A gente A princípio Não vou entrar lá no Tauá Porque eu não sei nem se vai dar tempo Bom, e a gente entrou aqui justamente porque toda essa região É onde tem a Tau da Fonte com a água sulfurosa Que a gente vai conhecer agora É onde tem a Tauá Que a gente vai ter que ver no Tauá E aí A gente vai ter que ver no Tauá A gente acabou de encontrar aqui uma água Que a gente tá rezando pra não ser a tal da água sulfurosa Porque se for Essa aqui eu não vou encarar provar não, viu? A gente tá tentando descobrir Eu tô falando a gente porque eu tô com o Fabiano, gente Que é o ator que veio comigo apresentar Que trabalha comigo na Ciosolo E a gente veio aqui juntos E a gente tá atrás da tal da água sulfurosa Falaram que é por aqui Algumas pessoas bebem essa água Como eu disse, ela tem poderes curativos É o que dizem, tá? Não tô provando nada Não tô dizendo nada, com certeza Dizem que ela tem poderes curativos E algumas pessoas passam no corpo mesmo Pra poder curar algumas doenças de pele Se é verdade mesmo, eu não sei Mas quero testar, né, gente? Porque eu sou essa pessoa que gosta de testar tudo E essa água aqui tá bem tensa Mas não é essa não, tá, gente? Brincadeira, a gente vai encontrar ainda Tamo na procura Peraí que o Fabiano tá tentando descobrir Que é onde tá tal da água sulfurosa E eu acho que eu não me enganei Eu acho que era aquela água mesmo É a que a gente passou? Não, mas isso é de esgoto Esgoto, né? Mas ela é, ela vê, você chega Se um dia eu cheguei assim Eu não consigo beber, não Não tem estômago É, né? Se você já chegou, ela chega lá É, não, mas é porque Eu passei direto Agora pra gente voltar Aí na hora da gente voltar Eu passo lá e levo uma garrafa Ah, então tá Você vai lá na fontana, deixa? Porque aí eu tomo uma cachaça E depois eu tomo É, só isso Tem que ter vontade Tomar isso Eu vou ter dual coragem Não, 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 porque Fede demais Pois é, ali Não sei nem te feder, não Só do que ela tava Eu gosto de um cheiro de carulho É, né? Não, não Mas isso é o tabaco A gente acabou de descobrir Que aquela água Que eu falei lá atrás De brincadeira Que era água sulfurosa É mesmo água sulfurosa E as pessoas bebem aquela água Vou ter coragem? De jeito nenhum É óbvio que não De passar no corpo Vamos ver, né? Vamos ver Eu prometi que ia testar alguma coisa Então talvez eu tenha coragem De passar assim na mão Pra ver Vocês vão descobrir Até o final do vlog E a gente chegou agora Aqui nesse lago Que de acordo com O que duas pessoas Aqui no Grande Hotel Informaram pra gente É onde a dona B Já tomava banho E aí tem essa pontezinha aqui Que a gente vai atravessar Pra poder ver tudo mais de perto O lugar aqui é muito bonito Realmente Aí dá pra vir com família Com o namorado Passar aqui um tempo Descansar Curtir Pra quem gosta de apreciar a natureza Vai amar isso aqui Só não posso garantir Se vai amar a tal da água sulfurosa Mas o lugar é muito bonito Gente, aqui é enorme É muito grande Eu não sei o quanto Eu vou conseguir mostrar Mas eu vou mostrar O máximo que eu conseguir A princípio aqui O que eu tô vendo É mais isso Ai, tem um bichinho ali Que bicho que é aquele? Não sei o nome Queria muito saber Tem dois Tem mais Não sei o nome Não tenho ideia É um bicho com bico grande Eu como guia turística Tô maravilhosa Mas então Vou mostrando aqui Quando eu encontrar algo diferente Porque aqui tá tudo muito parecido Só natureza, natureza, natureza E olha que eu encontrar algo diferente Eu volto a filmar de novo Agora essa vista aqui Não dá pra perder, né gente? Lá no fundo Tá o grande hotel Aqui o lago Onde a dona beija Se banhava Esse lugar lindo aqui Que vocês estão vendo Com o solzinho lá no fundo Quase se pondo Já tá quase no finalzinho do dia E aqui tem também É um lugar pra trilha Bem lá em cima Já é subindo aqui Atrás do lago Pra quem vier Fica atrás do lago Lá em cima tem uma trilha Que o pessoal vem pra fazer de bike Caminhada Pra correr Mas olha essa vista E o melhor do vlog de hoje Que tá sendo um vlog bem diferente É a companhia dessa figura aqui Sabiano Persi Bem-vindo ao paraíso Esse ator que tá fazendo a apresentação aqui comigo Que vocês vão ver alguns trechos Na verdade Quando eu estiver postando esse vídeo Os trechos já vão ter passado Vocês já vão ter visto E vão identificar essa figura aqui É Um lugar aqui realmente é encantador Pede não Ali também tem um barulho Seguiu todo de casa Importante né Horário de funcionamento Vamos descobrir agora A tal da ducha cascata Chegamos na ducha cascata Que escuro Tem luz aqui Tentando encontrar a luz ali também Muito escuro aqui Muito escuro Fonte da dona beija Essa é a fonte da dona beija Aqui imagem Que dá pra ler É a água choca Ah, essa é a sucurosa Ah, então encontramos a água sucurosa Essa aqui É a danada Da água sucurosa Agora a minha dúvida é Será que o mocinho Que falou com a gente Que aquela água Que parecia água de esgoto Era água sucurosa Eu tava só pregando uma peça na gente Enganando a gente Aquela não era Será que é essa aqui Que é a verdadeira Você vai encarar? Ó, tem até uma torneirinha aqui Pra você poder beber A água E olha aqui Os benefícios Eles tão falando aqui Inclusive Propriedades e benefícios Das águas radioativas Ativação do metabolismo Reforço títico animonológico E auxiliando o tratamento De doenças de pele Então tudo que a gente ouviu falar Tá escrito ali Se é verdade A gente vai ter que descobrir testando, né? Eu tirei até o óculos aqui Pra vocês poderem ver A minha descrição e a minha cara Porque digam que essa água Ela tem cheiro E gosto de Alguma coisa podre Choca Enxofre Porque é uma água Que realmente Vem de vários minerais Vários metais E principalmente De enxofre Porque ela ficou ali Por causa do vulcão Durante muitos anos Um vulcão que na verdade Não entrou em erupção E eu tava olhando aqui Pra tela Ainda de olhar pra lente Mas um vulcão Que não entrou em erupção Que ficou durante muitos E muitos E muitos E muitos anos Tá escrito ali Que eu mostrei pra vocês Naquele informativo E essa água É a água que passa Nesses metais Nesse enxofre E chega aqui nessa fonte Tem essa torneirinha aqui Eu não trouxe garrafinho Não trouxe copo Mas a gente vai dar uma testada Na mão Pra ver que é de verdade Não, o cheiro não é tão ruim assim não Tá escrito ali Que a água é radioativa Sim Será que é a fulforosa? Essa aí é radioativa Essa tá normal Ah, tinha um copo ali? Aqui Gente, eu tô aqui tomando na mão Ele acabou de chegar ali Com o copo do meu lado E eu ali tomando água na mão E olha aqui Atrás de mim Tinha cara fazer isso, né? Agora sim Vamos tomar de verdade Essa água radioativa Essa não tem gosto de nada Tem gosto de água pra mim É Normal Ó Ainda não sei informar No final da viagem Que eu vou conseguir falar de verdade Eu vou escrevendo a legenda Enquanto eu estiver editando Essa é uma água radioativa Da fonte da Dona Beja Não tem gosto de nada Tem gosto de água mesmo Normal Então até então Eu acho que essa não deve ser A tal da água sucurosa ainda não Vamos descobrir aqui em mim E agora saí ali Da fonte da Dona Beja E vim aqui Pra poder dar mais uma voltinha Pra mostrar um pouquinho mais Pra vocês Aqui a vista do lago Infelizmente não tem nenhum Guia turístico aqui Pra poder explicar Pra gente melhor Então a gente veio Com o que a gente pesquisou antes Com o que a gente perguntou Com o que a gente viu Das pessoas E aqui Olha essa vista linda Ai, dá pra fazer uma foto Maravilhosa aqui Esse lugar aqui A fonte tá logo ali atrás Ali fica a fonte da Dona Beja E aqui é um lugar enorme Imenso, gente Não vai dar pra mostrar tudo Deu pra mostrar um pouco Mas vocês já sabem Se quiserem vir conhecer Tem aí como experimentar Essa água radioativa Que vem gente de todo lugar do país Pra poder conhecer Pra poder tomar Por causa das propriedades curativas E conhecer a tal da água Sulfurosa Além do grande hotel Que hoje, como eu disse Não vou entrar Mas já estive aqui Em outra oportunidade E realmente vale a pena Não só pelo hotel Pelo espaço Pelo lugar É lindo Mas também pela comida Porque a comida Ela é muito boa Importante saber que Aqui tem banheiros também Já é uma dica importante Ter banheiros no local Depois de tomar essas águas Que a gente não sabe O efeito que vai fazer Tem um banheirinho Então, Brasil Voltamos Naquela água Que parece água de esgoto Que a gente veio Logo no iniciozinho Quando eu falei pra vocês Da água sulfurosa Fiz uma piadinha Ah, isso aqui não deve ser água sulfurosa Parece mais água de esgoto Pois é Voltamos aqui Na água de esgoto Que na verdade É a tal da água sulfurosa Tem uma fonte aqui Vou virar a câmera agora Pra mostrar pra vocês E vamos finalmente conhecer A tal da água sulfurosa Aqui, ó Fonte Andrade Júnior Essa aqui É a tal da água sulfurosa Vou tentar mostrar aqui De pertinho Pra vocês verem Gente, então Pra mim Parece uma água bem suja mesmo Mas Ela passa por vários metais E inclusive Principalmente pelo enxofre Então por isso que eu tô imaginando Que seja isso aí Vamos ali agora Porque aqui dentro Tem ali a fonte A fonte não A torneirinha Onde já sai essa água sulfurosa Onde já sai essa água Onde já sai essa água Onde já sai essa água